Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira e eu estou, ó, toda trabalhada no glitter. Eu ia gravar vídeo hoje de manhã, um vídeo aleatório assim, sabe? Pra hoje, inclusive, eu vou chegar em casa e vou fazer isso. Mas agora não dava tempo, não deu tempo, precisava resolver uns negócios. Estúdio Zé é vida e eu vim ver como anda. As promoções, as coisas, vida louca. É isso, gente. Vamos filmar o dia de hoje, porque ontem não teve vlog. Ontem eu fiz o negócio do meu cabelo. Falando isso, ó, gente, meu cabelo. Tamara, não precisei fazer quase nada. E eu rachei de rir nos comentários do último vídeo, do vídeo Mimicas em Família, que vocês, não sei se o nome de vocês falou assim, Ashla, por que você vive descabelada? Gente, eu vivo descabelada, porque eu sou uma pessoa descabelada. Gente, eu juro que eu não aguento tanta gostosura na minha vida. Não aguento, eu não aguento, mãe, eu não aguento, mãe, eu não aguento, mãe. Ai, mãe, eu não aguento, eu sou gostosa. E a Mel querendo alguma coisa. Ai, meu Deus, mãe, eu sou delícia. Ai, que gostosinho, esse calinho, mãe. Mãe, chega, vocês estão muito pedidas, vocês estão pedidas. Você quer água? Quer? Você quer água? Então, eu vou abrir pra você. Bebe água. Bebe água, bebe. Bebe água. Bebe água. Ai, que água quente, mãe. Ai, que delícia. Mel, quer água? A Mel foge de água. Que água, filho? Bebe água, bebe. Ai, que água gostosa, mãe. Gente, cheguei em casa agora. Resolveu algumas coisas, que eu tava falando do marido lá. Amanhã eu levei em casa. Pra dar um jeito aqui, amor de Deus, gente. Tá uma zona essa cara. Ih, gente. Eu vou gravar um vídeo rapidão agora. Muito rápido pra vocês. Nossa, eu tô toda cagada. Olha isso, meu Deus do céu. Tô suando. Vou gravar um vídeo. Depois eu vou falar com a minha futura nutricionista, gente. Eu tenho um projeto muito massa pra gente. Pra todas nós aqui do canal. Vários posts semanais de dicas de nutricionista e tudo mais, sabe? E agora eu vou falar com ela no Skype. Ideias pra ela sofrer um acidente. Meu, eu não posso brincar cinco minutos com a cacau que eu fico inteira coçando. Gente, então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários sugestões pra mim de vídeos. De vídeos, sério. De vídeos assim, tipo, sem ser vlog, sabe? Pra eu poder fazer pra vocês. Porque tem muita gente que gosta de vlog, mas tem muita gente que não gosta. Então eu quero, tipo, fazer os dois tipos de vídeos. Pra daí ter bastante diversificação aqui no canal. E vocês conseguirem assistir o dia que vocês querem e tudo mais. Ó, bugou. Tão vendo? E não é a lente. Porque eu gravo e tá saindo perfeitamente no cartão de memória. Gente, cheguei na academia. E vou desligar, porque senão vai dar direitos autorais por causa da música. Chazinho verde. E bora ficar magra pro verão de 2017, né, gente? E esse já era. Bom dia, gente! Hoje é terça-feira. E hoje estou indo no mercado. Eu preciso comprar algumas coisas aqui, porque a Leia tá lá em casa. Cuidando da minha casinha pra mim. Meus olhos estão vermelhos logo cedo. Porque sim, eu dormi só duas horas. E também porque eu estava arrumando meu guarda-roupa. E daí quando eu começo a mexer com roupa, essas coisas, poeira, principalmente... Eu sinto que meu olho já fica desse jeito. Vamos lá, né, gente? Vamos comprar a propaganda de grátis. Gente, eu não sei o que tá acontecendo em casa. Eu tô comprando um negocinho desse aqui porque o meu acabou de matar insetos e pernilongos e whatever. Eu não sei o que tá acontecendo na minha casa, gente. Tá infestado de pernilongo. Infestado. Tipo, muito. Muito. E só que eles não estão mordendo, graças a Deus, né? Tipo, eu não sei. Acho que eu tô muito resistente, então eu não sei o que tá acontecendo. Muito. Parece um... De novo meu quarto de lugar. Tá desse lado, novamente. Tava naquela parede. E agora tá nessa. Ih, gente! Como é bom ficar com a casa organizada. Olha, tem que dobrar essas roupas. Vou dobrar agora. Vou dobrar já. Meu olho ainda continua vermelho. Preciso guardar aqueles produtos. Não tá entrando, porque a Leia lavou. Mas eu tô um brinco, olha, gente. Ai. Ai, como é bom. Até a Leia na minha vida. Gente, a casa é pequena, né? Eu sei, mas é porque vocês não têm noção do tanto que eu faço bagulho. Bom, vocês têm noção. Vocês já viram, né? É isso, amores. Eu vou dobrar essas roupas aqui. Antes que eu desista disso. E depois eu vou editar o vídeo de hoje. Gente! Adivinha? Ó, ó, ó. Ó o que tem ali atrás. Pararam, pam, pam. Gente, eu tô montando minha árvore de Natal. Pararam. Comecei a colocar os lacinhos agora. E eu tenho só um pouco de bolinhas. Pra colocar. E ainda tem alguns lacinhos aqui. E é isso. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Pedida. Terminei, gente. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês bem legal. Olha isso. Olha a gambiala. Coloquei pita crepe, velho. Não tem outra coisa. Mas isso mesmo é que vale a intenção, né, gente? Olha a minha árvore. Ela ficou bonita assim, só. Daqui, daqui, nessa, nesse ângulo. Nesse ângulo ela ficou meio pobre, tá vendo? Então a gente tem que... Vou desligar aqui, porque a Dilma não colaborou, gente. Com a gente. Não está colaborando. Então eu vou desligar. Tirar da tomada, né? Porque não precisa ficar ligado. Só no dia do Natal, tá bom? Gente, tchau. Nossa, gente. A Cris tá feia mesmo, olha aí. A Cacau tá bem preocupada. Né, Cacau? Você tá preocupada, né? Preocupadaça, né?